Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Seja bem-vindo ao canal GD Filmes e Fotos. É um prazer imenso ter você sempre aqui conosco, assistindo nossos vídeos, compartilhando. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe com seus amigos. Compartilhe também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Hoje eu quero trazer um breve vídeo. Hoje eu estou aqui na barragem do Manuíno, aqui na cidade dos Bezerros. E hoje eu estou aqui no sítio Jurema, precisamente aqui na barragem, como vocês podem ver, para mostrar para vocês um pouco do acúmulo de água que a barragem recebeu nesses últimos dias. Como vocês podem ver aí nas imagens, a barragem do Manuíno, há alguns anos atrás, ela passou por uma grande seca aqui no nosso município. E ela estava praticamente em colapso, não tinha praticamente uma gota d'água, quase que seca. Mas graças a Deus, nesses últimos dias, houve um grande volume de água acumulada aqui nesse local. Quem nunca já viu aqui na barragem tomar banho ou pescar? Eu muitas vezes vinha de Bezerros até aqui, pedalando e saindo daqui com a bolsa quase que meia de peixe. Do famoso carito, né? A tilápia que a gente conhece. Então, está aí esse vídeo. Espero que vocês gostem. Se você é de Bezerros, compartilhe esse vídeo. Mostre aí para seus amigos. Dá aquele like de confiança. Forte abraço para você. Valeu! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.